8 horas e 1 minuto, aqui em Berlim, 23 horas e 1 minuto, 12 graus lá fora, chove vagarosamente e hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos principais guitarristas gaúchos brasileiros e também do mundo, reconhecido mundialmente, estou falando de Frank Solari, intérprete, compositor, produtor, arranjador, ele é uma grande referência na música instrumental, um guitarrista de primeira linha e nós vamos esmiuçar a carreira dele desde os anos 80 até os dias atuais num espaço aí de 50 minutos, 55 minutos, tá bom? O Frank já está aqui, eu vou chamá-lo e assim que ele entrar aqui na sala a gente vai começar a bater esse papo. Convidem os amigos de vocês, quem perder a live, ela fica salva no IGTV como sempre, 1 minuto, 2 minutos depois do fim da live vocês já podem capturar essa entrevista no IGTV. E daqui a alguns dias no YouTube, Adriano Trindade Oficial, Facebook e vários fragmentos aqui novamente no Instagram. Tá bom? Vamos lá. Boa tarde, mestre Frank, tudo bem? E aí, boa tarde, Adriano. Tudo certo? Aqui tudo ótimo. Que legal, que satisfação te receber aqui, eu estou super feliz, tudo bem aqui. E falar com um artista que eu já conheço a música, a obra, há muito tempo, antes de começar a tocar um pouquinho de violão, me aventurar por aí. E estou bastante feliz de te receber aqui, realmente é uma honra e acho que a gente vai ofertar o teu público, o meu público, muitas pessoas que gostam da boa música, da guitarra e todas as suas vertentes, seja no progressivo, no rock, no jazz, no metal, com a tua entrevista. A gente está na sintonia, né? Isso aí. Obrigado por estar aqui. Pô, eu que agradeço. É um prazer estar junto contigo aí. Dei uma olhada no teu trabalho ali, nos teus vídeos também. Super legal, parabéns. Muito bom. Muito obrigado. E, pô, estamos aqui, né? Agora lançando esse trabalho novo e trabalhando direto no meu estúdio também, fazendo música todos os dias. É, é isso aí, né? Agora a gente, com esse avanço das redes sociais, né? O Instagram, a gente sabe que já existe há muito tempo, mas ganhou uma proporção muito grande nos últimos dois anos, com várias possibilidades de colocar vídeos dos mais diferentes formatos aqui, tempos, os canais de YouTube crescendo. Então, artistas do teu porte têm a possibilidade de, dentro de casa, gravar um material maravilhoso e brindar muita gente que está à procura de informação musical, né, Frank? Exatamente, exatamente. Eu acho que é, assim como a gente começou ali, a sintonia com a música é o mais importante de tudo. Eu acho que, num momento como esse, né, que a gente tem que parar o mundo e pensar sobre a vida, bom, quem consegue estar falando em música, na vibração da música, ou ouvindo música de alguma forma, já está, de certa maneira, assim, um pouco menos, né, com um pouco menos de problemas, eu diria, né, um pouco mais feliz, porque, assim, não é fácil, né, ninguém disse que ia ser fácil, mas a gente ajudando, de alguma forma, né, isso passa a... Não tem como medir o valor, né, sabe o que eu quero dizer? Então, trabalhar, trabalhar com música, fazer música, compor, ouvir, né, é muito importante, sobretudo agora, né, nesse momento. Com certeza, e eu analisando aqui muitas matérias, eu li muitas matérias sobre a tua carreira, desde a década de 90, que no final da década de 90 é o que a gente tem mais registros aqui no Google até hoje, e também, obviamente, escutando a tua discografia, muitos músicos que gravaram contigo, eu conheço pessoalmente, outros que já se foram, também conheci pessoalmente, e a gente pode ver que, na minha opinião, a tua música, além de ter toda a questão da guitarra, que é o que chama atenção a grosso modo, existe um capricho incrível em mixagem, em masterização, em composição, em dar espaço para esses parceiros que tu chama para gravar contigo, como tu chamou o Arthur Maia, o Fernando Duol, o Pedrinho Figueiredo, mas como é que era nos anos 80, Frank, quando tu sai do estudo de piano, começa a pegar a guitarra, começa a pegar instrumentos de corda, violão, como era o tecido social ao redor da tua casa, as tuas amizades musicais, que fazem com que essa informação chegue de um jeito que tu consegue passar para todo mundo facilmente? Como é que era isso? Olha, vou tentar, assim, desenhar esse panorama. Eu, com cinco anos, e meu irmão, o Roger Solari, baixista, com quatro, entramos em aulas de piano, e aí essa situação de pianista nos colocou no universo da música, como ouvintes, a gente não tem como, com pais que ouvem música, que a gente acaba ouvindo e entendendo algo, né? E, claro, passar para a guitarra, que é o momento que tu perguntou, né? Esse momento, assim, da... Eu diria que eu tinha 13 anos, e consegui juntar, assim, coisas que eu tinha vendido com algum presente de aniversário, né? Que eu recebia, acumulei tudo e consegui minha primeira guitarra, uma tonante. E o que eu vou te dizer, assim, o que existia, o mundo era o mundo da escola, né? O colégio Ancheta, que eu estudei a vida toda, e meus colegas, o festival do colégio. Então, aquilo ali era o que o carinha ali, como eu, fazia todos os dias, né? Quer dizer, jogar bola, eu fazia judô também, eu fazia aula de inglês e fazia aula de piano. E essas coisas eram, sei lá, eram tarefas educativas, que, naquela idade, me colocaram numa situação super, assim, me deram uma visão absurda, né? Então, por exemplo, conceitos de música, né? Eu não lembro de estudar música, exatamente, de baixar a cabeça num livro. Aliás, eu chegava cinco minutos antes da prova, dava aquele pavor, assim, né? Lá no Instituto de Artes do Grande Sul. O Belas Artes, né? Então, eu fazia aula teórica de piano e prática de piano. Então, foi esse momento, saindo do piano, entre aspas, porque eu nunca saí, né? Mas eu tava concluindo o quinto ano do curso de extensão. Meu irmão também. E a gente tinha 13, 12 anos. Compramos cada um, né? Um baixo e uma guitarra. E a gente tava na escola, todos os dias, falando sobre isso. Então, a minha atenção na aula de química era desenhar uma guitarra, né? E tinha os colegas que sintonizavam com essa, né? Queriam tocar, queriam ser músicos. Eu também queria, né? Eu ouvia, com 13 anos, 85, teve o primeiro Rock in Rio. Isso aí influenciou diretamente, né? Mas antes do Rock in Rio, eu já ouvia o Scorpions, o Iron Maiden, o Van Halen, né? O 84, peguei o lançamento daquele vinil. E tudo que eu ouvi foi vinil, né? Então, assim, era uma vida super orgânica mesmo, a gente vivendo as coisas. Acho que as emoções eram o grande lance dos anos 80, né? Assim, experimentar emoções, né? Não é... Assim, o nosso sonho, aquela geração, eu falo por mim, era os games. Era ter um simulador tão bom que fosse próximo à realidade. E até, pô, eu vi o telejogo, o Atari nascerem, né? Eu vi, assim, todos os joguinhos de mão, né? Não sei como é que chamam hoje, mas aqueles de botãozinho mesmo, né? Assim, então, essas coisas todas eram o meu dia a dia. Só que, entre tudo, o que eu mais fazia era tocar guitarra. Eu ficava com a guitarra no colo, direto. E eu tinha que estudar piano pra terminar o curso de artes, né? E, ao mesmo tempo, Rock in Rio, amigos, festas, aquelas reuniões dançantes, né? Todo mundo... Alguém já passou por isso, né? Em algum momento. E era super legal porque eu ficava ligado na música mesmo, né? Quando vinha... Eu lembro das músicas daquela época que tocavam. Eu lembro que tinha Eric Clapton rolando em festas, assim, né? O Santana, Samba Pati. Músicas geniais, né? Então, a gente ia a festas ouvindo aquele som, sabe? Não só... Não era só metal ou só rock. Era de tudo. Rolava Bob Marley, rolava... Sei lá... Bonnie M, o Chique, né? Rolava, assim... Os dance music eram aqueles que eram tocados. Pra mim, isso é música. Isso é música. A música se associa à dança e à poesia, às letras, né? Assim, mas assim, música. Falando de música, né? Frequências. E eu procuro hoje, né? Assim, salientar isso. Essa coisa das frequências. De viver nas frequências. Cuidar das frequências, né? Porque... Dá pra viver melhor, né? Dá pra viver longe de medos. Dá pra buscar outras visões sobre as coisas, né? Eu tenho feito isso bastante. Isso tá totalmente ligado à música, né? Tem razão. E eu lembro que eu me criei em Canoas e... Eu nasci em 79, tu nasci em 72. E qual era o teu rolê, basicamente? Porque eu me lembro que a gente ia até o centro, a gente dava uma passada na banca pra ver o que tinha de revistas novas de violão, entrevistas. Íamos numa loja aonde a gente podia pegar e... Levava uma fita e passava Eu quero esse Wheel to War e Wheel to October. Coloca um lado na fita. De um lado o October. Do outro lado o War. E o último rolê que a gente dava era nas lojas de instrumentos musicais. Qual era esse teu rolê? Da onde tu te nutria pra pegar os teus discos e as tuas fitas, além do empréstimo com a galera, obviamente, né? Perfeito. Eu ia... Eu lembro, assim, a primeira... Primeiro rolê que nem era essa palavra que a gente usava, né? Banda. É, dá uma banda, é. Eu, sei lá, acho que devia ter uns 12 ou 13 ou 14. E eu já ia muito ao centro porque o Belas Artes ali, né? O Instituto de Artes fica... Quando eu chegava no centro a gente saía ali na pracinha, né? Descia à direita. Então eu ficava por ali, né? E o que que rolava? Tinha uma galeria, acho que a Galeria Independência que todos os sábados de manhã tinha um encontro de músicos e apreciadores de rock e heavy metal. Mas, assim, rolava não exatamente... Era um ponto de encontro, né? A maioria é cabeludo, né? Aquela galera, né? Assim, daqueles anos ali, acho que era 84, 85, 86 e um pouquinho mais. E tinha uma loja chamada Mega Force que vendia vinil e camisetas e projetava, né? Alguns vídeos, eventualmente, na semana. Então era um ponto de encontro da galera musical que curtia muito a guitarra. Rolava muito Van Halen. Van Halen era o guitarrista da década. Pra mim, assim... Teve o Malmsteen também que dividiu, né? Fortemente ali os anos 80. Dizia que de 85 até 2000 e aí que foram chegando os outros. Mas o Ed Van Halen vinha desde antes, né? De 77, 78. E até 84 ele criou tudo isso aí. Então, ficou muito forte e isso aí refletia na gente, né? A gente queria ser aqueles carinhas ali, sabe? De certa forma. Então é muito bom, né? Enfim, essas coisas a gente olhava nas revistas, né? Tinha revistas também. Gente trocando xerox, cópias. Xerox, né? De partituras. Às vezes era uma revista japonesa. Às vezes era uma guitar player que não existia no Brasil, né? Era, na verdade, a maioria importada. E isso aí... Isso aí naquela década que foi maravilhosa, mas não era fácil também, né? Assim, as coisas eram muito difíceis. 10 dólares era muito dinheiro, né? Sabe? Assim, o primeiro pedal importado que eu tive foi um super overdrive da Boss. E aquilo ali foi toda a minha grana, sabe? Foi também muito, muito difícil tudo, né? Ganhar dinheiro... De lá que veio aquela coisa assim... Ah, o cara escolheu ser músico. Putz, tu sabe, né? A gente passa por aquilo ali... Nos anos 90 foi um pouco diferente. A coisa pra quem se agilizou aconteceu, né? Então... E era se agilizar sem internet também. Como é assim? A gente se agilizar era juntar uma grana e ir pra São Paulo ou ir pro exterior, ficar um tempo lá, ir a show, pedir autógrafo, tirar foto, fazer... Tem muito material dessa época, né? Conheci muitos ídolos nessa época aí, em 92, que eu fui morar em Los Angeles. Então, são experiências físicas, né? De contatos que hoje em dia a gente olha parece tão longe, né? Essa situação toda. Mas... Pô, isso aí... Isso aí... Ainda bem que... Eu pude viver isso, né? E ver de perto as coisas. Então, acho que... Essa era a sensação daquela época. Em tudo, né? Eu digo, falei assim... Foquei mais num ponto ali, mas... Eu tinha perguntado ali de amigos também, né? De aquela situação daquele momento. Então, eu... Eu tinha poucos colegas que eram músicos, né? Assim... Na série da escola... Não sei se chegava um por sala de aula, né? Mas a nossa aula tinha mais de um, né? Então, isso era legal. Acho que foi uma aula... Uma turma super musical. A galera tá aí, né? Hoje em dia... Sendo músico profissional e vivendo da música muito bem, né? Então... Pô... A gente pôde... Eu pude ver isso, né? Do meu lado acontecer. E saber que aquela frase que eu ia dizer antes... É que... Pá, o cara escolheu ser músico. Tá, mas ele vai trabalhar com o quê? Né? Isso aí era uma frase muito dita. E hoje em dia, a gente... Pô, né? Vê uma outra situação, né? Se tu é bom, tu vai fazer o que tu quiser. É, sabe? É bom, assim. Tu vai dar um jeito de fazer acontecer. Vai... Vai... Né? Vai... Vai achar o caminho, né? A minha vida foi essa sempre, né? De sempre buscar tocar guitarra. Fazer algo pra tocar guitarra. Falar sobre a música, né? Como colocar a guitarra na música. Os conceitos vão mudando. O tempo vai passando. A gente vai vendo que a forma com que se utiliza o conhecimento vai ficando mais legal, né? Assim, por aí. Então, essa era aquela visão daquela época e trouxe até os dias de hoje. Bom, eu preciso pular um pouquinho pra pegar isso tudo que tu falou, que é muito tri, como um gancho, né? Quando tu faz o Frank Solari DNA palco, tu usa boa parte da... Acho que tu usa tudo da década de 80 que tu viveu pra colocar nesse projeto, né? E tem algumas gigs que tu pega, assim, que... Cara, assim que tu chega em casa, tu já pega a guitarra e já tenta reproduzir porque tu viu coisas completamente diferentes ao vivo, que tu não conseguiu escutar nos discos ainda. Tem alguma gig marcante dos anos 80 que tu possa nos falar? Ah, posso te dizer a primeira vez que eu vi o Malmsteen ou o próprio Van Halen, o Shows, né? Sim, cada um é uma história. Eu vi o Rush também naquela época. Vi o Iron Maiden lançar o Fear of the Dark. O Malmsteen com aquele cantor, o Jeff Scott Soto, cantando I'll See The Light Tonight e I Am A Viking. Isso aí eram duas músicas que eu adorava. Coisas super específicas. E o Rush era a turnê, Roll The Bones. Aí eu lembro deles tocando cada música que eu gosto, né? De todos eles, assim. Eu vi o Gary Moore tocar Still Got The Blues ao vivo e outras daquela época do projeto de blues. Eu vi o Albert Collins, guitarrista, né? Que faleceu naquela época já, mas consegui ver vivo, né? Quem mais? Deixa eu ver. Eu vi o Santana naquela época. O show que mudou a minha vida, né? Também. O show que mudou a minha vida, né? Eu vi o Sacred Fire. Tudo lá em Los Angeles. Tudo lá em Los Angeles. Depois disso, eu voltei pra Porto Alegre. Já tinha visto o show antes, né? Em Porto Alegre. Da minha viagem. E depois voltei e continuei assistindo tudo que eu podia. Vi D-Purple. Vi o próprio Iron de novo em Porto Alegre. Vi o D-Purple com o Steve Morse pela primeira vez. Tô falando das bandas estrangeiras de rock, né? Mas é o que foi mais marcante naquela adolescência, né? Eu era um roqueiro. Eu tenho isso dentro, né? Eu gosto desse tipo de guitarra. Eu gosto da distorção, né? E assim... Eu acho que eu consegui ver. Aí vi os guitarristas, né? O Jeff Beck, o... Quem mais? Vini Moore. Paul Gilbert. Joe Satriani. Steve Vai. Conheci o Steve Vai em São Paulo, né? Com o Sérgio Busse em 95, 96. Primeira vez, né? Steve Vai no Brasil. E aí eu peguei um avião, fui lá pra Sampa e fui... Eu acho que era... Eu acho que era no Palace. Não me lembro agora. E aí a gente viu o show. Subimos no barzinho lá, né? Chegou o Steve Vai em seguida. Toda aquela situação. Então, eu pude ver os shows e ainda conhecer alguns dos ídolos. Foi super legal, né? Assim, a gente vai precisar de mais tempo pra falar as histórias, né? Mas foi, assim, muito incrível, né? Assim, a gente ouvia os caras numa época de vida que era tudo muito longe. E aí a gente começa a viver uma época que as coisas se aproximam. E agora a gente manda... Pode mandar uma mensagem direto pelo Instagram, né? Pra um ídolo, né? Que às vezes passa a ser teu amigo ou... Enfim, todas as histórias continuam acontecendo. E quem viveu uma delas, né? Essas histórias continuam, né? Eu vejo, assim... Tem muita gente comprando. Agora eu lancei o CD físico, né? Do Multiversal. E várias pessoas... Eu tô revendo, né? Sabe? Tipo... Frank, lembra de mim? Pô, não sei o quê. Eu não tenho como lembrar de todo mundo. Mas eu só pela energia já vejo que ficou uma história legal ali, né? Assim, ó, pô, que legal e tal. E vai, vai. Atende as pessoas, assina CD. Então esse ainda é um contato. Eu tô fazendo, tô fazendo. Desde a semana passada que chegaram os discos. Então eu ganhei mais essa função no meu dia a dia hoje. Mas tá super legal, né? Super legal porque movimenta uma... Movimenta o corpo mesmo, né? Movimenta as energias. Música. As boas lembranças das pessoas, né? Num mundo que também oferece as ferramentas todas, essas digitais, né? Que a gente tá vendo aí e utilizando. Que nos permitem isso, né? Pô, que eu e Porto Alegre tu íamos em Berlim. Exato. A gente tá falando aí... Berlim Oriental. Olha só. Oriental. Roots. Olha só isso aqui. Eu não sei se a gente tivesse isso naquela época. Porque sabe como é que eu ia pedir patrocínio? Patrocínio, eu pegava um avião, ia pra São Paulo, ia numa loja, perguntava quem é que importava, por exemplo, as guitarras e bannies. Que eu já usava. Então eu queria, né? Pô, os meus ídolos usavam. Eu queria aquela marca. Aí eu fui numa loja, os caras disseram, ué, tal importadora. Peguei telefone e ligava pras pessoas. Eu, pô, eu posso ir aí agora? Não, que eu me apresentava, tudo. E muitas empresas eu visitei, assim. Eu fiz esse trabalho, né? Conheci, conheço a maioria dos empresários importadores e fabricantes brasileiros, né? E os brasileiros que importam as marcas estrangeiras também pro Brasil, né? Então, assim, entrei e conheci esse mercado de patrocinadores, fabricantes, né? Trabalhei bastante com vários, muitos produtos legais, assim. Toda a história que aconteceu naquela época foi sem as ferramentas, né? Essas digitais. Pensando bem hoje, né? Assim. Mas foi tão bom, né? Foi tão legal, sabe? Aquela coisa... Às vezes... Às vezes tocava... Ah, eu lembro de não ter um telefone celular, né? É que isso aí era... Assim, eu já dirigia, né? E eu... Às vezes eu tava de carro e ficava com aquela coisa, assim. Eu preciso ligar pra esse, pra esse e pra aquele. Preciso fechar um show, não sei o quê. Esse workshop, né? Eu, na época do meu primeiro disco... Não tinha escritório, né? Era eu. E não tinha celular. Então, eu parava num orelhão, na rua. Sim. E, às vezes, ficava resolvendo umas coisas. Parava o carro, assim, com o pisca-alerta. Ligava. Sabe? Essas coisas. Quando, pra mim, a grande vantagem do celular era não ir a um orelhão. Não precisar parar o carro pra ligar. Isso era a maior vantagem que eu via na época, né? Sabe? Só falar sem fio ia ser toda a modificação. Imagina, hoje a gente se vê aqui, né? Então, não dava pra imaginar. Só nos desenhos a gente via essa... Realmente, eu nunca imaginei que ia evoluir tanto assim. Bom, a gente passou a década de 80, né? Tu já falou algumas coisas de Los Angeles. E eu queria entrar um pouquinho mais, assim, Los Angeles. O fato de tu ter estudado inglês te deixa numa condição muito boa ao chegar nos Estados Unidos. Bom, eu tenho, mais ou menos, são três perguntas, mas são curtinhas. E acho que dá pra responder tudo num bolo só. Muita gente já, naquela época, falando espanhol, é a primeira. A segunda, o cenário do jazz, que é super famoso, né? Los Angeles até, Seattle, Portland, ali na costa oeste, era diferente do circuito de rock, metal e progressivo. A mesma galera frequentava esses dois ambientes ou era separado? E o que que tu viu desse jazz da costa oeste lá? Tá, vamos por partes. A primeira me... O Luiz, tu falava bem... Tu falava inglês. Aí tu chega lá, também tem uma galera que já fala muito espanhol, pelo fato da América Central. Perfeito. Se eu não me engano, tinha muito espanhol. A maioria era espanhol, mais do que os americanos, tá? E ainda mais do que os americanos, eu acho que eram os orientais. E aí era assim, é Japão, China, Coreia, né? Toda aquela parte lá. E, assim, eu tinha estudado inglês antes, né? Na época de colégio ali. Depois eu fui pra Los Angeles e estudei lá, na South Bay Adult School. Então, estudei seis meses com um professor americano. E todos os meus colegas eram estrangeiros. 100%. Toda a turma. E a maior parte, os orientais, né? Asiáticos ali, em geral, indianos. Eu me lembro, as colegas... Tinha a Coreia do Sul. Tinha pessoal da Europa, né? Tinha, assim... Acho que era metade homem e metade mulher. Super dividido mesmo, né? Com culturas diferentes. Muitas histórias pra contar. E ninguém sabia a sua língua, né? Assim, era realmente, sei lá, 20 pessoas e 16 nacionalidades. Aí tinha ali da América do Sul, sul-americano também, né? Sempre tem. Mas não era, não parecia, tipo, como depois acabou ficando, né? Assim, acho que a língua espanhola, ela... Assim, a cultura hoje... Eu não sei qual o percentual da música mundial, mas o espanhol é gigantesco, né? Assim, tipo, um supermercado a navegar aí e muito legal, né? Com seus detalhes todos. Eu sempre, assim... Eu gosto de música, né? Então, eu procuro... Quando entra um som bom, bem gravado, ou assim, uma boa composição, mesmo mal gravada, Eu me coloco na época que foi feito, entendo a situação, né? Eu tenho minha organização, assim, de mais ou menos em que época aconteceram tais coisas e tais evoluções de estúdio, por exemplo. E até a própria história da música, né? Montei isso ao longo dos anos na minha cabeça. Então, eu vou observando e comparando. Eu li a autobiografia do Miles Davis, né? Aquela com o Quincy Troop, e achei genial ele contando a história, né? Então, eu pude ver, assim, a visão de alguns artistas com essas biografias, de onde eles viveram. Eu vou te dizer, assim, sobre o jazz, né? Que tu me perguntou ali na sequência, eu não tava muito ligado no... Eu ia até, assim, o Fusion, né? Então, eu ouvia... O que que eu ouvia pra mim de jazz? Já é o eletro-jazz, jazz mais, assim, Chick Corea. Caras como... Era o encontro, né? Do Paco de Lucia com o Aldo Meola e o John McLaughlin. Então, assim, se for pegar só o Paco, é a música tradicional espanhola, né? Mas... Mas ele nunca se fechou nisso. Ele foi um grande artista mundial. Trazendo e juntando culturas, que é, assim, a nobreza da música, né? A música é muito maior, na minha opinião, do que tudo que tá acontecendo aí, do que... A música une, né? Todas as outras coisas que a gente tá vendo, essas batalhas pessoais, né? Isso que a gente tá vivendo, né? Tá passando por isso nesse momento. Essas coisas todas, elas não podem ganhar das coisas boas, né? A música é uma das coisas boas. Então, sintonizar nessas frequências vai nos fazer resolver muito, né? Da nossa ideia, assim. Agora, né? Voltando. O lance do jazz e o fusion, ali naquela época, eu não vi um movimento específico, sabe? Eu não vivi isso. Eu tava ligado especificamente na guitarra, naquele ponto. Eu tava evoluindo na guitarra. Eu queria saber tocar o que eu via que era possível. E quando eu via um show, eu tinha a prova física que dava pra tocar uma coisa tão absurda como aquela que eu já tinha ouvido. E essa era a sensação. E aí, vendo aqueles caras que... Pô, os caras ficam um tempão regulando o timbre. Porque cada vez, cada show é um acontecimento. É pra isso que servem as coisas todas. Todo o equipamento, ele só serve pra te ajudar a ser o melhor momento, a fazer o melhor momento musical com o teu instrumento. Então, eles são importantes, mas dá pra fazer de várias formas a mesma coisa, né? Pensando, né? Então, assim, o que importa é o momento. E não aquele detalhezinho que tá do lado do momento. Ele é muito importante, né? E ele melhora cada vez. Então, assim, eu podia ver... Ouvir o timbre do Ed Van Halen em... Assim, não sendo por um aparelho, né? Não sendo um vídeo. É ouvir ali no ar mesmo, né? Aquele grave que a gente sente no pé, sabe? O Alex Van Halen com o Double, com a batera, tocando aquelas músicas que a gente queria, né? Há muitos anos já ter ouvido. Então, demorou muito pra gente ter acesso aos nossos ídolos tocando na nossa frente. Que era o objetivo de tudo, né? Eu não sei se eu faria música sendo a música distante, sabe? Por exemplo, se a gente for viver uma era digital apenas, 100% digital daqui pra frente, não vejo graça nenhuma de ficar sentado treinando o dia todo em cima da minha guitarra. Eu vou querer mais. Pegar toda a oportunidade que eu tiver pra sair, eu vou sair. Eu não vou, eu não vou, sabe? Eu peço contigo, concordo. Sabe? Então, a gente tem que pensar essas coisas, né? É viver a experiência. A vida é viver a experiência. É viver o agora, sabe? Então, como é que a gente vai agir de acordo com as coisas? Bom, com tudo, né? É uma época de se pensar na vida e também agir. Quem já pensou... Bom, agora vamos lá. Você é o que eu vim pra ser. E eu, assim, eu também, nesses anos todos, eu tive bastante tempo pra pensar nisso, né? Quem que eu vou ser? Quem é o Frank Solari, né? A ponto de chegar uma pandemia e eu estar com trabalho no estúdio, tudo com segurança, claro, né? Mas, assim, fiz meu disco, né? Eu achei que ele tem a sua história, então ele foi lançado numa... Parece que, sabe? Olha, era pra esse momento, tudo. Eu me sinto assim. Eu me sinto... Tudo que eu senti antes, nessa última década, por exemplo, de enxergar a música de uma forma um pouco desanimadora, né? Porque a gente vê que, assim, ah, o CD, a CD, parece que não vai vender mais CD, nem adianta fazer. Ah, só que show vende, pô, mas agora não tem nem show. Aí eu fui lá e fiz o CD e tá vendendo. Então, cada momento é diferente, né? Agora tá assim. Tem muita gente que tá em casa sem nada pra fazer e aí pega suas coisas e começa a curtir as emoções que elas trazem, né? Que elas traziam, trouxeram, mas podem continuar trazendo. Um disco de vinil, o mesmo arranhado, né? Então, todas essas coisas, o livro, né? Aquelas coisas que quem teve acesso sabe, isso aí faz a vida. Faz a vida hoje. Vem fazendo, né? Vem fazendo. Então, não dá pra deixar de ser assim. O digital é uma ferramenta. O digital é uma ferramenta maravilhosa. Pronto. Maravilhosa reflexão. Essa aí que tu falou, porque esse resgate cultural, né? Do Enei, o cassete também tá voltando, né? E o CD, bom, o CD ele causa, ele trava vários debates, né? Porque, por exemplo, aqui na Europa eu sempre faço CD e vende. Pessoas que gostam. Sim, exatamente. As pessoas, tá, e o CD? Não, eu quero o CD. Às vezes eu vendeu um CD, sei lá, eu levo 10 e, pô, teve vezes que eu já vendi. Já vendi 10. E algumas pessoas, não, eu gostaria de um CD. Não, mas já vendi, mas pode ouvir no Spotify, no YouTube. Não, não. Eu quero o CD. Rola muito. Tu já viajou um vídeo, né? Como é que é. Exatamente. São coisas diferentes, né? Eu acho que o público digital, ele tá aí, é um público que merece ouvir tudo que for feito, né? Claro. Eu também sou um público digital, né? Então, eu tô lá, eu tenho acesso às músicas, né? Com algumas plataformas. E sou assinante e não tem como não, né? A gente, a gente tá vivendo esse tipo de produto agora também, né? E isso aí pegou uma grande fatia. Mas o que que é o streaming? É tipo um aluguel de um MP3, beleza. Né? Isso aí, na minha época, lá nos anos 80, seria assim, ó, eu vou lá na locadora de fita cassete, alugo uma cópia do vinil, tá? Eu alugo, ouço e pago um pouquinho. Ah, quero ouvir de novo, né? Tá, ah, vou fazer uma assinatura, pago ali. Legal, é um novo, uma nova forma de ouvir música. A música tá mais presente pra mais pessoas. Ponto, né? É isso. O que que é o CD? Continua ali. Eu tenho minha prateleira de CDs, né? E eu só tenho CD legal, sabe? E os meus discos de vinil também, assim como livros e outras coisas que a gente vai guardando pela vida, né? Mas, mesmo que a gente vá fazendo aquela limpa periódica, as coisas... Por que que a gente guarda, né? Um quadrinho ali, ou sei lá, tem umas coisas que vão ficando mais tempo. É porque elas trazem uma conexão real, né? Pra mim, né? Vamos dizer assim, eu pego um negócio, sei lá, até um instrumento mais antigo e vejo tudo que eu já fiz com ele e continuo fazendo. A guitarra de 93, aquela que eu tô na capa da minha edição Warner. Uma guitarra... Tá ali, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Essa aí, ó. Tá aí a criança. É, gravei o Vivaldi no disco novo, né? O Vivaldi e o Summer Presto. Com ela. Fiz as quatro vozes de guitarra com ela. Então, é uma guitarra que tem muita coisa que já foi feita. Toquei em muitos lugares, países, muitos shows, muitos artistas que, assim, eu nem me lembro mais. Eu tenho que olhar a foto pra me lembrar, né? Mas, pra tu ver, isso é um instrumento, né? E, assim, tem várias, assim, várias histórias. Tenho a minha Ibanez, cor-de-rosa, do início, daquela que eu tava falando agora há pouco. Não sei se ele vai dar pra ele. Tá ali, ó. Show. Que nem é, mas cor-de-rosa, né? É, olha lá, já desbotou. Desbotou. É, tem várias aqui, né? O jornalista Marcelo Fialho te entrevistou em Bajé, há uns 10 anos atrás, e ele disse que naquela época tu estava com 30 guitarras. Dando sequência no que tu tá falando, tem mais de 30, né? Hoje em dia aí, né? Tem. Não, aqui tem menos na sala, parece que tem mais lá em cima também. Qual foi a lista de equipamentos que tu traz de Los Angeles? Te lembra da lista? Tudo. O que que... Claro. Se eu digo assim, eu trouxe uma guitarra 540 Radius, antes de ser Satriani, tá? Ela era branca e eu lixei ela, então ela veio só cor de madeira, assim, né? Eu reshapeei ela. Eu trouxe uma Ibanez 540 Saber SK, que era uma preta, sete cordas. Aquela modelo do Frank Gambale, né? Era uma custom, as duas eram custom made. Tá? De guitarras foi isso. Aí eu trouxe um cabeçote Marshall JCM900 Dual Reverb, 100 watts. Trouxe um transmissor FM NAD, não me lembro o modelo. A batalha eletrônica Bosque DR 550, que é a que eu fiz depois do disco LA Times com meu irmão. Esse é um projeto que a gente ainda vai trazer aí pra galera de novo. O que mais de equipamento? Deixa eu ver as guitarras, cabeçote. Ah, correias, cordas, palhetas, muita coisa, assim, de equipamento que vem junto, né? Pedais, o que eu trouxe de pedais? Eu acho que eu trouxe um Cry Baby. Eu trouxe um Blues Driver. Ah, não me lembro os pedais. Não me lembro dos pedais, mas o Cry Baby tava junto. Qual é a guitarra que tu usa no projeto com o Luiz Caldas? Porque ali tá vários guitarristas, ele tem uma específica dele. O que tu seleciona, tipo, pra que caminho tu vai? Tu vai ficar mais colado no timbre dele ou tu vai totalmente oposto na hora de selecionar tua guitarra? Por exemplo, esse trampo com o Luiz Caldas. Tu ouviu ali, curtiu? Sim. Não, já ouvi na época, né? Hoje eu vim resgatando agora. Perfeito, perfeito. Então, eu gravei e foi assim, como eu tava no meio de alguns shows aí, né? Com a Baby, né? E assim, em função disso, eu nem consegui ver direito, né? Eu sei que ele mandou pra mim, eu demorei um pouquinho, aí gravei e pá, beleza. Então, eu conectei no momento da gravação, né? Ouvi aquele som, aí escolhi um som pra mim, um pouquinho mais, assim, crunch, né? Acho que ficou um pouquinho mais... É um drive bem mais seco do que eu uso normalmente, né? Mas é um drive. E achei que dentro dessa linguagem era uma boa forma de eu me colocar. Então, legal, né? Fiz alguns takes e achei o caminho ali. Achei que fiquei contente. E aí, não ouvi mais, né? Aí um dia ele me ligou também, tava indo tocar em algum lugar, assim. Pá, legal, vou ouvir depois. Só que acabei ouvindo um pouco, né? Depois do depois, né? E aí esqueci. Então, sabe aquela sensação, assim, de novidade? Pô, que solo, né? Inesperado, sabe? Achei isso um pouco do que eu fiz e gostei, né? Fiquei bem contente. Agora vou ter que tirar o solo pra poder tocar, né? Porque uns caminhos ali que... Curti, curti mesmo. Ter feito, né? Ter sido convidado pelo Luiz, assim, foi... Eu conheço o Luiz Caldas desde 99. E eu fui tocar num evento lá com o Pepeu, com o Armandinho, lá em Salvador, né? E aí acabei conhecendo o Luiz. A gente linkou muito nessa coisa musical mesmo, né? Eu acho que Salvador tava fazendo 500 anos, ou ia fazer. E ele era o responsável por fazer, sei lá, o jingle da cidade, né? Ah, que legal. Então, eu conheci ele nessa época. E aí, assim, pô, fizemos o show, depois fomos lá pra casa dele, ficamos tocando e falando de música. Assim, foi muito legal, assim, um contato com o artista, né? Do nível do Luiz, né? Então, pá, experiências muito boas, assim, eu e eu começando a tocar, né? Então, a gente falar, né? De colocar... como colocar a música do Tom Jobim numa história, assim, que tu vai resgatar lá do... Sabe, assim, eram vários pensamentos ao mesmo tempo. Então, muito interessante, né? Essas possibilidades que aconteciam. E aí, pô, passou esse tempo todo, acabei indo tocar de novo em Salvador, mandei uma mensagem, agora faz pouco, né? Pô, Luiz, e aí, vou tá tocando aqui, vou fazer o Brasil Guitarras, né? Aquele projeto com dez guitarristas, né? Tocando em várias capitais brasileiras. Então, Brasil Guitarras, não me lembro o ano, mas foi agora, nesses últimos anos aí, na última década. A gente foi lá, mandei essa mensagem. Ele, Frank, pô, vamos, olha só, tô fazendo um projeto assim, queria te convidar. Então, foi... a gente se reencontrou na vida e, ó, aí ficou registrado ali no disco. Então, super legal, curti bastante, né? É sempre bom nessas... a gente nem imagina e tem um monte de coisa acontecendo junto, daqui a pouco alguém te convida, ou a gente convida alguém também, né? Isso... isso é demais. Que legal, muito bonito. Esse disco é lindo, cara. É lindo, tem uma pluralidade de ritmos ali, fascinante, incrível. Bom, Multiversal, né? Doze faixas, uma capa maravilhosa, várias participações especiais, Kiko Freitas, Esmalha, o teu irmão também participa, entre outros artistas. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, Frank. Quando tu começa a trabalhar em cima das canções desse disco, como é que tu faz a criação, não de solos, mas a criação da harmonização, das melodias? Como é que tu geralmente... isso também é uma pergunta que não só pro Multiversal, mas também pro Círculo Mágico, o A, com o teu primeiro disco. Tu que é um cara que tem todos os solos embaixo do dedo, também todas as harmonias, mas muitas pessoas talvez... Nem todas. É, a gente... é, porque daí dá espaço pra gente sempre aprender e surpreender, né? Exatamente, é. Mas da onde tu... onde tu começa o carro-chefe, o marco zero, que tu começa harmonicamente a construir o teu tema? Pra depois, sim, tu pensar em solo. Da onde sai isso? Perfeito. Olha só, eu tô sempre buscando uma ideia simples, que tenha um motivo mínimo pra ser um assunto. Por exemplo, se fossem palavras, eu ia querer uma frase com sujeito, assim, o verbo, um substantivo, né? Eu preciso da oração toda, né? Então, eu preciso dessa, assim, dessa situação, né? Então, quando eu consigo, às vezes até assim, sem querer mesmo, mas quando eu consigo um fragmento de uma rolação de som com alguém, ou eu mesmo, sozinho, tocando, às vezes escapa o dedo, né? E muitas vezes eu tô gravando. Então, se isso aí forma um ritmo inesperado, é assim, eu preciso me surpreender com qualquer coisa. E eu sou pouco exigente, vamos dizer assim, tá? Eu começo com fazer a fogueirinha ali com nada, né? A gente saiu a faísca, beleza. É isso que eu queria saber. Se não tem a faísca, não dá. Não dá, falta algo. Às vezes falta uma parceria. Muito bem. Mas essa faísca pode ser, muitas vezes, é uma influência de uma música que eu já gosto muito, né? Só que, assim, até eu tentar fazer e tentar buscar aquele clima e tudo mais, eu vou criando uma outra coisa. Então, se eu me preocupar em copiar exatamente, vai... Eu não vou conseguir igual, tá entendendo assim? Ou seja, eu não devo me preocupar com nada. Então, a partir da faísca, a minha possibilidade é assim, ó. Quais são as regras? Ah, tem que tocar aqui, são essas aqui, beleza. E aí eu quebro, de alguma forma. Então, as minhas primeiras ousadias, eu diria assim, o meu primeiro disco tem um pensamento de quebrar a forma das músicas daquela época. Os anos 80 é tudo super, assim, introdução, parte A, parte B, parte C. Ou só parte A, parte B. Ou parte 1 e 2, refrão, né? Às vezes é só uma parte também. É tudo muito fácil de se resolver, né? Assim, de escrever e tudo mais. Harmonias que funcionam, tudo mais. Eu tenho essa influência também, adoro, né? E usei no multiversal. Mas lá, né? Voltando ao primeiro disco. Lá eu queria quebrar isso. Então, eu vinha com uma coisa, assim, super quadradinha. E daqui a pouco quebrava na metade. Na metade do compasso. Então, tem o compasso 4, 4, 4, 4. Fechou um bloco e o outro. 4, 4, 4, 3. E aí fica o negócio, assim, ninguém se deu conta. E o pessoal aprende a tocar a música desse jeito. E acostuma e ficou. Então, isso é difícil de tu fazer a cifra e passar para os caras, né? Sem ensaiar, né? Então, é isso que eu quero dizer. Então, o meu primeiro disco é um disco cheio desse tipo de coisa, assim. E era consciente. Porque a música da época, para mim, era muito... Muito, sei lá, muito embalada, né? Também. Pedrinho Pogueiredo fazia perguntas, assim... Mas vem cá, de onde tu tirou aí. O Pedrinho, ele gosta de instigar o músico, né? Tá legal isso aqui, mas por que tu fez assim? Ele não tinha essas coisas? Sim, todos eles, né? Não só o Pedrinho. O Kiko Freitas, mestre da bateria, ele... Poxa, ele vinha... Ele falava comigo no universo em que a gente está utilizando mesmo, né? Então, desde as bateras que eu mandei para ele, que eu programei e mandei para ele, até agora, essa faixa Rhythm Traveler do Multiversal, a gente tem uma comunicação de subdivisão rítmica muito... Muito, assim... A gente se entende muito bem, né? Como é que eu posso explicar? Eu entendo o que ele está fazendo ali, eu consigo jogar com isso, eu consigo dar um contra, às vezes sozinho, prevendo que ele... Sabe? Algum tipo de toque que ele já usou, mas sempre vem uma novidade também. Então, é uma surpresa e é um conhecimento. Então, eu pude fazer essa faixa tocando o Citar Indiano, que é um desafio para mim, e o Kiko na vassourinha, gravando juntos. É o clima mais, assim... É o clima valendo do disco, né? É esse aí, praticamente. A gente até tem outros momentos ali, mas essa aí, de duas pessoas no universo, e o Citar tem pouco som. Então, a gente teve que tocar numa proporção para funcionar. Depois, eu gravei os outros elementos, tudo também numa sensação de surpresa, porque foi um improviso, depois um segundo improviso, depois um terceiro improviso. Então, eu gravei o Citar, gravei o violão, gravei o Kulele, gravei o Cavaquinho, e aí ficou um layer por cima de outro, mas todos com surpresa. Então, o que eu queria, te respondendo a pergunta, eu não tenho uma regra. Eu vou, eu estou quebrando as regras desde o primeiro disco, mas ao mesmo tempo eu gosto de ouvir uma coisa organizada, limpa. Então, eu fico flutuando dentro dessas possibilidades. E também, por exemplo, se a gente for falar de tempo, né? Caras, nos anos 80, se utilizava muito o clique, né? O BPM eletrônico como referência. Aí tu toca junto, e aí depois tira o clique, fica a música tocada bem direitinho. Perfeito. Gosto disso, acho que isso aí possibilita um tipo de coisa também. É muito interessante, porque o ritmo não fica na mão de ninguém da banda, né? Ele fica de acordo com o que a gente está ouvindo. Então, tu ter uma mesma referência para todo mundo e gravar ao vivo é uma situação. Sabe? Assim, todo o erro que a gente faz, ele vira acerto, porque a gente consegue contornar. A gente consegue... A gente tem sempre a referência do que está acontecendo e do que a gente fez, né? Agora, quando tu está tocando junto, principalmente no jazz, né? Mas no blues também, e até no rock'n'roll mais da antiga, isso aí era totalmente orgânico. Então, o batera é ansioso, dá uma pratada um pouquinho antes e aí todo mundo vai junto. O rock'n'roll tem muito disso. O blues tem também do seu jeito, né? As músicas em shuffle, os ternários ali, tudo isso é super vivo, né? Então, se a gente não tiver isso na música, eu acho que tem que ter isso aí em tudo, né? Tem que ter. Não somente, né? A música clássica traz o outro lado, aquele lado mais... Aquela dureza da forma, né? Dessas escalinhas bonitinhas e tudo mais. Mas a música erudita, clássica, está dentro do choro, está dentro, né? A gente pode ver influenciando muita coisa moderna e até hoje. Então, ali estou eu de novo fazendo uma música, né? Tocando um Chopin sem clique nenhum. E um Vivaldi, que a gente começou com clique, depois o batera com o clique no ouvido, ele interpretou comigo, então a gente baixou lá embaixo. E o cara liga, pec, 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 pec. E depois voltou e a gente encaixou no mesmo clique. Então, é uma música que começa, aí perde o clique intencionalmente, porque ela fica mais lenta. E depois volta, ela chega até uma fermata ali, uma hora. Mas, sabe, tudo isso que rola é consciente. A gente sabe o que está fazendo, né? Não é uma coisa, ah, saiu assim mais ou menos, deixa. Poderia ser também, não tem problema. Se está legal, tudo é música. Então, tu me perguntou ali se tem, como é que eu faço para compor e tal. E eu realmente, eu fico pensando às vezes sobre isso. Eu não tenho uma forma de fazer, mas eu gosto de gravar tudo que eu puder. E cada vez que eu ouço depois, com o tempo, eu tenho isso desde o início. Tenho as minhas primeiras fitas. Com a tonante, eu tenho. Então, assim, eu consigo, assim, claro que eu não documentei nem mensalmente, nem anualmente. Mas eu tenho, assim, fitas de 87, cassete, né? Fitas de 85, que eu já digitalizei. E já ouvi algumas vezes na época e nos dias de hoje, assim, em algum momento. E dá para ver muita coisa de onde saiu o meu estilo de tocar. Às vezes, uma forma que vem lá de um outro cara mesmo, né? Que me influenciou. Aí eu vejo como é que eu transformei aquilo e o que ela virou, sabe? 35 anos depois. Então, isso aí está sendo muito bom, né? Observar dessa forma as coisas. Está demais, até. 10, nota 10. Gente, estou falando com o Frank Solari que a gente tem mais 5 minutos de bate-papo, um pouquinho mais, infelizmente, porque temos muitos assuntos aqui, né? Toda a discografia do Frank, shows pelo mundo, parcerias. A gente não falou do Daniel Sá, não falou do Yamandu. É muita coisa. Mas é o do Bob Dylan, né? Espanha. E a gente vai ter que marcar uma parte 2, obviamente. Já quero agradecer a todos que estão passando aqui, privilegiando e abraçando o Frank Solari. Que, como eu falei no início da entrevista, é um dos grandes guitarristas que nós temos no mundo. Tu falou agora desse material de fitas que tu tem nos anos 80. Mas fiquei pensando uma coisa assim meio Tom e Edu, porque depois que o Tom passou, passou, o Edu ele divulgou algumas fitas de alguns saraus que eles faziam, cara, com coisas maravilhosas, com criações assim fantásticas. Por exemplo, Choro Bandido, eles criando ali 20 minutos de Choro Bandido. Tu pensa em relançar alguma pérola tua que tu sinta a vontade que o público ouça, porque realmente está bacana, é algo inédito e tu gostaria de tornar isso acessível para o público. Tu pensa nisso? Sim, sim, penso. Estou organizando. Estou vendo já com o meu irmão. A gente tem aquele projeto que eu comentei antes, o LA Times. É a fita cassete da composição do primeiro disco. Então, não tem ainda o baterista Kiko Freitas, mas era eu na guitarra, meu irmão no baixo. É a fita que eu mandei para o Mike Varney e acabei saindo na Guitar Player em 92 e na Guitar World em 93, que eram as bíblias da música na época. Tem esse material, ano que vem, completa 30 anos. E essa foi a origem do trabalho que veio a ser feito em seguida, em 93. Meu primeiro disco já com o Kiko Freitas, o Pedrinho Figueiredo, o Fernando Duó, o Michel Dorfman, o próprio Daniel Sá, o Ricardo Baumgartner. Toda a turma que está ali no disco, sempre super legal. E também todos os outros, porque como tu falou, o Projeto Círculo Mágico tem toda uma história super especial com o Carlos Martal. O Aqua também, tem ali o Pepe Gomes, o Borgetinho, o Frejá, o André Gomes. Toda uma sequência dos meus ídolos brasileiros da época. Mas vamos fazer uma segunda live mesmo. Vamos lá. Com certeza. É legal relembrar isso. Eu vi que tu viveu isso também. Então, é legal falar isso com quem teve essa experiência da mesma época, mais ou menos. Eu acho que tu foi magnífico te receber aqui hoje, Frank. Foi nota 10. Porque eu me lembro que a gente ficava ligando a televisão nos anos 90 para saber, assim, poxa, o que vai passar no radar. Tinha um programa na Guaíba, que agora eu não lembro, cara, que ele estava no fim de tarde, que tu também ia às vezes. E a gente ficava pensando, e na TV Com, poxa, tomara que falasse alguma coisa bacana hoje. E quando a gente ia, era muito legal, cara. Muito legal, porque uma aparição de vocês na televisão, estou falando de Ti, Neles Boca, Beto Alves, Gelson Oliveira, Grafo Hatch Larmônica. Uma aparição de vocês, cara, rendia assunto para meses, cara. Alguém gravava, a galera ficava tirando, pô, era foda, era foda. Tu sabe o que era, né? Olha, eu sei que era uma vida realmente diferente do que eu tinha planejado, né? Eu não tinha planejado muita coisa também, mas porque eu não queria, eu nem me via fazendo um disco. Eu queria tocar, fazer música, né? E aí, quando eu vi, eu estava no Teatro Renascença, eu estava na OSPA, aí estava o Jornal do Almoço Local fazendo entrevista, vindo aqui no meu estúdio e os outros programas das outras emissoras. Quando tinha show, eu ficava uma semana fazendo televisão. Tudo na sua proporção, né? Mas era a Rede Globo Local, a Band, o SBT. Eu fazia todos os programas locais vinculados à música. E conheço as pessoas até hoje, muitas delas, né? Super legal. Inclusive, né? Já, assim, sei que estamos terminando. Mas só deixar uma lembrança ao Bira Valdez, que foi o cara, na época, jornalista. E por intermédio dele, ele que bancou a gravação do meu primeiro disco, Independente, né? Lá nos estúdios da Versus. Então, né, assim, pô, assim, né? Olha aí, o cara... Passa de dor esse vídeo, irmão. Responsável direto por tudo que eu vim a fazer depois, né? Nesse mercado fonográfico. Foi com o incentivo de uma pessoa muito legal, né? Então, o Bira Valdez aí, aproveitando para registrar essa importância. Poxa, que legal. Ó, agradeço a galera toda aí. Te agradeço aí também, Adriano, pelo papo. Pô, gente que te agradece. Tranquilo. E se quiser, chama aí, né? Tô aí. Falar de música. Com toda certeza. Vou estar esse ano lançando esse trabalho. Daqui a pouco, vou começar a postar alguns vídeos. Talvez os backtracks. Vamos ver a procura, né? O pessoal tá ouvindo o disco, tá comprando o CD físico. E depois vai ter o CD, o disco de vinil também. Se der tudo certo, segundo semestre vai ter o vinil aí do Multiversal. Tu tava com alguma turnê pro exterior, programada, com o lance da pandemia? Ou, de repente, tem alguma coisa que tu tá pensando em fazer aqui na Europa, né? Que é o meu terreno, 2022. Como é que ficou esse lance aí? Ó, tá tudo sem... Tá tudo em aberto, né? Assim, qualquer possibilidade que tinha... E eu, assim, tava pensando primeiro aqui no Brasil, né? Fazer o trabalho. Mas não... Por enquanto, nada, né? Nada. Não tem como dizer, fazer nenhum planejamento. Mas espero, sim, poder fazer. Esse é um disco, esse repertório. Ele tem essa intenção. A Faixa Multiversal, a Spiritual Guide, Magic Planet. Todo aquele início de CD ali, né? São músicas pra show. Eu fiz pensando em show. Elas têm pique, elas têm o rock, né? Elas têm o fraseado tonal, né? Construído pra funcionar ali. Tem o riff de guitarra, tem... Enfim, né? Uma série de instrumentos que eu busquei. Essa sensação de show, né? De energia legal. Esse tipo de coisa que eu espero vir num show também. Então, tomara que a gente volte logo. É, aqui também tá tudo parado. Mas eu tenho fé, como diz o meu amigo Tonho Croco, que amanhã, dias melhores virão. E eu quero te agradecer aqui, Frank Solari, pela tua gentileza, simpatia. Um músico de alto nível, a gente sabe, né? Reconhecido mundialmente. E tu passar pra gente um pouco da tua história. Nós que somos, além de músicos, curiosos. A gente é mais curioso do que músico. Eu quero te agradecer. Obrigado. Mas eu adoro bater esse papo assim, sempre. Só chamar aí. Pô, valeu aí. E nos vemos aí na próxima. Se Deus quiser. Muito obrigado. Tudo de bom pra ti. Saúde. Amigos, obrigado por curtirem aqui o Frank Solari. E sigam ele no Instagram. Ouçam o Multiversal. E em breve, como ele mesmo falou aqui, mais novidades estão por vir. Obrigado, Frank. Um abração. Isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.